Sim Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso Eu não sei que eu te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem matar essa paixão Vem me levar o meu amor Vem, vem, vem Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Passeio de barco, amigas. Passeio de barco. Amém. Amém.